Ai, 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 quem é agora? Quem é agora? Logo no momento que eu tô lavando a mão Eita, não acredito Que barulho é esse? Que que aconteceu? Robin, você ouviu esse barulho? Desculpa, Beto, é o seguinte Eu vim chamar você, vim bater na sua porta Mas eu esqueci que é uma porta de vidro e ela acabou quebrando Cadê a porta que fica aqui, Robin? Isso não tá fazendo muito sentido Eram duas portas Eu fui bater na porta e eu quebrei uma É de vidro, desculpa, mas não tem problema A sua casa tá muito estilosa com apenas uma porta Meu maldito, você vai me pagar Você vai me pagar e é com dinheiro É com dinheiro, porque isso aqui não é de graça não, rapaz Vai ter que me pegar se quiser, vai ter que me pegar Pode parar aí, deixa eu ver Fica parado, eu sei que você é um cara que não tem muito dinheiro no bolso Deixa eu ver como que você pode fazer Robin, que tal vender esse cabelo aí? Olha, Beto, você tem noção do que você tá falando? Esse é o cabelo de ouro Olha essa maçã dourada e olha pro meu cabelo Fala se não tá parecido Não Então, é o cabelo de ouro Por isso que você vai vender ele Porque eu preciso de dinheiro pra pagar a porta Vender meu cabelo? Mas eu vou ficar careca, Beto Você quer acabar com a minha vida Danada, cresce de novo daí Não, já sei como a gente vai pagar isso aí Todo mundo deixa o like no vídeo do Betão aí Cada like é um centavo pro Beto consertar a porta Ô louco, tá passando a conta pro pessoal, é? Beto, todo mundo quer o meu cabelo assim Vivo, na cor de ouro Eu não vou cortar não Então, pra isso não acontecer é só deixar o like aí Ajuda eu, ajuda eu, ajuda o Beto Tá bom, eu quero ver Tá um pouquinho mais triste a minha casa agora Tem uma entrada diferente aí, mais tranquila Só que por que você tá me chamando? E o que que é isso aqui? Beto, o mundo tá diferente Quando eu acordei hoje eu vi que a grama tava mais verde E que o mundo quadrado tava um pouco mais arredondado Aí eu fui construir minha casa e vi que tinha um problema Tá tudo redondo mesmo, cara Olha isso, olha a minha casa de terra Meu Deus do céu, que coisa bizarra Nossa, olha Eu não consigo nem mirar num bloco mais normalmente Eu tô mirando um blocão? O que que é isso? Que coisa louca Tá diferente, ó Fiz uma janela aqui, Beto Se você quebrar, você faz uma janela, vai Caraca, deixa eu ver Nossa Ó, Robin Tem que falar que a sua casa é um modelo estiloso Mas é só a sua O que que é aquilo? Caraca, o que que é isso? Tá indo pra... Tá vendo? Tá nas nuvens, é algo gigantesco com formato sem sentido nenhum Isso tá arredondo demais pra ser o Minecraft Caraca, tem várias portas aqui Olha só, olha aqui, olha aqui, Robin Olha a água Isso eu não percebi Mas olha aí, tá bem realista Eu vou dar um mergulho aqui, ó Meu Deus, a montanha Ela faz sentido Ela é Chega aí É redonda Olha esse buraco aqui, que loucura, meu Nossa É muito louco, cara É muito louco Os buraquinhos do Minecraft, as cavernas, né Você nunca imaginou que era pra ser assim, por quê? Isso aqui é o mais próximo da vida real Sim, tá bem mais realista Mas que estranho A madeira da árvore continua quadrada Era pra ficar redonda, né Porque... A madeira é teimosa É isso que aconteceu Olha, tá até estranho aqui Não, pera aí Eu vou consertar isso, Beto Só um minuto Eu vou pegar aqui um bloquinho de terra Meu Deus Vou colocar aqui Não dá pra ter noção de nada Eu nem sei o que tá acontecendo direito aqui nessa área Aí, ó Consertei agora A madeira da árvore não tá mais flutuando Agora eu não consertei Atrapalhei Mas que que é isso? Ó É realmente uma coisa bem diferente Mas e essas portas aqui? Então, Beto É em uma dessas portas Que a gente chega Até aquela construção sinistra Que vai até o céu Eu quero saber o que tá acontecendo aqui Ninguém me avisou sobre isso Calma Labirinto? Meu Deus Nossa Labirinto arredondado Labirinto redondo Mas que difícil, cara É até meio travado andar nesse lugar Sim Ó, mas aqui ó Consigo roubar, hein Opa Ah, que bom Deu uma ajuda Eu quero o prêmio Eu quero o prêmio O que que tem aí? O prêmio, olha só Eu não acredito Era isso o prêmio, Robin Tu acredita? O que? Nada? Era seis terras? Não, você tá mentindo Não é possível Eu vi e não tinha nada Não, tinha as terras sim Era terra Fala agora o que que tinha ali, Beto É o prêmio Nobel da Paz? Tá Não era o prêmio Nobel da Paz Não era um diploma Era apenas um pão pro Betão do Pão Agora eu tenho mais um comigo Você merece, você merece Você é o maior padeiro do mundo Muito obrigado Mas interessante, né? Uma porta que me recompensa O que que tem nessa? Parkour fácil Eu vou deixar pra você, Beto Vai lá, vou só assistir Nossa, mas isso aqui não é muito fácil Olha Eu tô com um pouco de medo Nossa, porque a redonda dá pra cair mesmo agachado Eu perdi o pão E o pão? Cadê o pão? Eu perdi tudo Caiu tudo na lava, Robin Já era o pão, Beto Agora eu vou ter que passar Ó, cuidado Pelo menos a pedra é quadrada, né? Ai, ai, ai Tá aparecendo a bola quadrada que o Kiko queria, hein, Robin? Olha só Sem brincadeira, Beto Eu juro pra você, cara Eu cheguei até aqui pra encontrar um bloco de terra nesse baú Não, não, não Não era um bloco de terra Fala a verdade Sem brincadeira, Beto Ó, dá pra você Fala a verdade E olha pra isso Não, calma Não dá pra colocar apenas uma terra? Não dá, não dá E, Beto, vem aqui agora Eu vou provar pra você que eu não tinha nada importante Eu vou até me jogar na lava Peraí, pera, pera, pera Eu quero ver isso Eu quero ver isso, pelo amor de Deus Vai O que que é? Você não tinha nada mesmo? Nada é importante, Beto É sério Maçã dourada? Ah, a maçã que eu te mostrei, né? Pra comparar com o meu cabelo Agora eu não tenho mais uma maçã Ah, mas era só terra, sério Isso não foi legal Vamos pro próximo Atravesse a montanha Para pegar o prêmio É agora Sai Uh, obrigado, Robin Nossa, você não vai acreditar, cara Meu Deus Que bom que eu fui rápido Que prêmio que você ganhou, Beto? Me fala, me fala Ah, eu não vou falar Agora Fala, agora Ó, calma, calma Pra isso você tem que fazer um trato Pode falar, pode falar Eu vou até plantar uma flor aqui Você vai ter que me dar um diamante Daí eu falo Beleza, Beto Eu te dou um diamante Sério? Sério? Então vai, cadê? Eu vou falar Calma, então olha pra trás Eu tô olhando pra trás, Robin Certeza, certeza Engraçado, hein, Robin Que bloco mais familiar Ó, cuidado Nossa, como que é a explosão redonda? Bom, a TNT Ela continua quadrada Mas a explosão foi bem arredondada Sim, mas esse aqui foi o prêmio, Robin Você não acredita Mas eu acho que o desafio previu O acidente que você teve Aqui, ó O acidente que ocorreu Porque eu ganhei uma porta Caraca, meu Agora eu vou ganhar o próximo desafio Porque eu quero receber o prêmio Ó, cuidado, hein Deixa eu ver o que que é Pera aí, deixa eu ver Eu não consigo entrar Acerte o bloco no buraco Usando uma enderpeel Ah, tem enderpeel aqui, ó Tá, eu vou conseguir, eu vou conseguir Que buraco Ah, nossa Ah Deixa eu ver aqui o que que tem Ah, agora é só cair Ai Tem que cair reto Nossa O problema é que eu morri Agora já era Minhas enderpeels Sabe o que você tem que fazer, Robin? Beto Se você cair reto Você morre Você tem que jogar enderpeel Lá naquela pedra, entendeu? Sim, ó Calma aí, deixa eu entrar Até tirei a pedra Você tem que jogar enderpeel Ficar aqui E jogar lá embaixo Vai, deixa eu jogar Ah, não Errei Nunca foi sorte Ah Consegui Não adiantou muita coisa, Robin Não pode ficar duas pessoas em um bloco Beto Eu consegui muito diamante Mas e agora pra eu sair daqui, Beto? Ó, por favor Volta aí que eu queria pelo menos ver os diamantes Joga enderpeel de volta Vê se vai dar Socorro, tô travado aqui E eu que caí na lava Ai, meu Deus, Robin Eu não consigo mais voltar Perdi tudo, cara Calma Eu vou tentar observar seu caminho Beto, eu sou um cara muito legal E eu vou dividir com você o prêmio Você não vai acreditar Você tava querendo diamante? Sim, com certeza Eu peguei 64 diamantes E vou te dar a metade Tamo junto Ô, louco Tamo junto Nós 32 Isso é ótimo Robin, eu só tenho que tomar cuidado Não pode ter mais lava aqui, não Pera Cabe essa montanha para achar o tesouro Vamos aí, Robin Ó, peguei minha pá Essa montanha feiosa aqui, ó Mas, Beto, ó Dividi com você, então Divide comigo se achar o tesouro Eu só espero que seja um tesouro de verdade Não, não seja nenhuma gracinha Beto, olha aqui Veja com seus próprios olhos Eu não vou nem tirar do baú Calma Peraí, vamos tirar toda a terra Vamos ver se não tem mais nada Ah, não é possível, Beto A gente vai ter que achar outro baú Porque isso aí é uma piada Isso aí que eu vi Calma aí, eu não abro o baú Eu não tô preparado Eu não tô com o coração preparado Eu tô esperando algo incrível Beto, já abre já Que eu vou continuar procurando outro baú Porque isso não é possível É um relógio Oh, eu tava precisando de um mesmo Agora eu sei que é meio-dia Mas é bom que é um relógio de ouro, né Dá pra vender por alguns diamantes Verdade, né Aí já ajuda a apagar a porta lá Porque eu não vou continuar com aquela porta diferente, não Nossa, esses prêmios não estão valendo, não, hein O prêmio de diamante foi bom O diamante foi ótimo Mas também desafio insano de difícil Agora, o que nos aguarda Deixa eu ver Mate os zumbis dentro da caverna Eu acho que só tá piorando Eu vou usar a pá também Eu vou dar a passada Nossa, mas a pá demora muito pra carregar Eu acho que é melhor atacar no soco, Robin Na moral Foge! Foge, Beto! Calma! Ai! Meu Deus, eu tô usando as estratégias ninjas que eu aprendi Sai daí, Beto Eu vou fazer uma espada pra gente Eu tô pegando madeira Vem aqui Ó, eu consegui matar aquele zumbi Você não vai acreditar, hein Tô ficando bem Chega aí, Beto A gente tem diamante, mano Vamos fazer armadura e espada Meu Deus, é verdade É, a gente não pensa muito não, Robin Ai, que burro Dá zero pra ele Dá aqui, Beto Dá aqui, ó Eu já vou fazer, eu já vou fazer Pega, tem tronco Ó, se você quiser Usa os seus diamantes aí Esses aqui eu posso guardar pra minha casa Beto, não vai dar pra fazer aqui Vai, manda aí pra cá os diamantes Ah, eu fiz a minha, ó Fiz o peitoral Não, eu já fiz Eu já fiz pra você, cara Então vamos ter que trocar esse aqui na loja Dei um peitoral a mais Agora eu só preciso de uma botinha, pelo menos Tá, tá Mas você tem capacete aí? Não tenho, não tenho Vou fazer o resto Pronto Fiz capacete Botinha, ó Pra você aí Pra você aí Vou fazer a botinha pra mim agora Não esquece da espada, Beto Ó, toma aqui graveto Joguei aí Valeu Agora a espadinha Pronto Sobrou ainda quatro diamantes E um peitoral que não deveria ter sido feito É, o peitoral depois a gente tenta vender ele Vamos lá Agora não tem como não Não vai ter pra nenhum zumbi aqui Não tem como Não tem como vencer a gente Ah, tem sim São muitos Eu esperava um pouco menos Eu confesso Ah, mas tá bem mais fácil agora com essa armadura Ah, mas eles estão juntos Só que eles não levam dano Como é um lugar estreito aqui Porque é tudo redondo Fica muito difícil acertar vários de uma vez Eles ficam saindo de perto do outro E o que será que tem aqui? Mais zumbis Que beleza Ai Sai Sai Nossa, esse zumbi tá chato, hein Nossa, mas esse aqui já é o último E aí, cadê o prêmio? Eu vou pegar a minha pá Não é possível Vamos cavar, vamos cavar Eu quero o prêmio, cadê? Cadê o prêmio? Cadê o prêmio? Nossa, isso aqui só tá se deformando cada vez mais Não tem nenhum prêmio aqui Tem quartzo aí, ó Ô Beto, mas a gente tá ficando bem mal acostumado, né? Toda hora a gente quer prêmio Mas acho que aqui não vai ter nada É, fala a verdade Não deve ter nada mesmo Tá bom Por enquanto a gente ainda tá no saldo positivo Com itens de diamante tá ótimo Vamos ver o que tem atrás da próxima porta Aqui é... Acerte os esqueletos e mate os... Pera, era isso mesmo? Pera, acerte os esqueletos e mate os sem fugir Pera, Robin, isso aqui vai ser uma tarefa fácil Não precisa de muita habilidade Olha, toma ali Agora é esse aí E agora o último lá Ah, eu vou pra cima Que isso? Tu viu aquilo? Nossa, voltou, né? Voltou o esqueleto Esse aí esqueleto não tá bem, não Ele tem alguma coisa, cara O cara consegue voltar no tempo Ô, tá louco? Foi só um teste Robin, é o louco O esqueleto te acertou, velho O esqueleto te acertou, Robin O que que tá acontecendo, Robin? Você tá bravo? Beto, não vou falar com você mais, cara Sai fora O que que é isso? Eu não consigo te acertar Você tem vantagem Porque os blocos São redondos agora Ô, o que que é isso? Sai, eu dividi diamante com você Tá bom, parei Eu juro, eu juro Parei, parei, parei É melhor guardar até esse arco Vai que a gente precisa depois Ó, Robin Olha meu sacrifício Eu tenho aqui terras, ó Tenho terras pra você aí, ó Olha o que sobrou aqui Falou, falou, falou Mas errou todas Hã? Cadê? Sai aí, olha Aqui em cima da minha casa Que isso O cara é bom O cara é bom Não posso negar Mas, ó A gente tá quase lá no desafio Olha isso aqui O quê? Derrote o zumbi gigante Um zumbi gigante No meio do nada Com blocos redondos Isso aqui não tá fazendo muito sentido Será que esse vai deixar a recompensa? Vou atacar no arco e flecha E você na espada Vai, vamos arrancar o tênis dele Vamos ver como tá o pé Sai, zumbi fedido Ô, Robin Me responde uma coisa Já imaginou se esse zumbi fosse redondo? Se o mundo fosse realmente 100% totalmente Até a gente redondo Nossa, mas ia ser muito estranho Ia ser um boneco bem engraçado Ah, mas o Robin já tá meio redondo na vida real O quê? Você, Beto Você é uma bola, né? Uma bola de boliche Obrigado É verdade É um pouco verdade Vai, zumbi Morre logo É que tem que entrar no clima, Robin Tem que entrar no clima aqui Já era A zumbi morreu e não deixou nada pra gente Olha esse buraco aqui Que estranho Sim, é isso que eu tinha falado Será que tem alguma coisa especial? Não tem nada Vou consertar Ai, ai Meu Deus Onde você foi parar? Você entrou na terra O que é isso? Tchau, 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 tchau Ah, não deu Não deu tempo Aqui é pra atravessar a caverna Debaixo d'água Pra pegar o prêmio Ah, não, 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 não Não, 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 não Sério, sério, sério Sai, sai, sai Ah, eu só tô te ajudando O que que tem aí? Valeu, 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 Beto Ah, não, não, o que que tem? O que que tem aqui? O que que tem? Fala aí, fala Pelo menos me fala Infelizmente Infelizmente não vai dar pra dividir Não vai dar? Não, é só uma esmeralda Ah, infelizmente vai ter que repartir no meio Vai, Beto Sai daí, vamos ver Sai Sai Me prendeu no meio da porta Fica aí, fica aí agora, vai Quero ver sair Com todo meu esforço eu consigo Agora você vem aqui Agora você vem Tá, era só uma esmeralda mesmo? Só uma Se fosse duas eu dividia, Beto É sério Nossa, tá, eu perdoo Eu deixo a esmeralda com você Vamos pro próximo Cara ladrão, roubou minha esmeralda Pode ficar com ela Se você se importa tanto, Robin Joga, joga ela Tá, mas o que que tá dizendo aqui? Acerte todos os alvos de pedra para continuar Fique aqui pra atirar nos alvos Ah Ah, então o arco realmente é útil Beto, eu gastei todas as minhas flechas atirando em você Eu ainda tenho algumas aqui Nossa, espero que não acabe do nada Ixi Acertei uma flecha no meio do nada É, Beto Eu acho que esse desafio aqui não faz sentido mesmo Mas se você acertou os alvos a gente pode continuar Mas olha, eu acertei o vento Eu acertei o ar Que isso? É um bloco isso? Olha só Tem um bloco invisível aqui Olha só pra isso aqui, ó Calma aí, eu não consigo mais acertar É, Beto, já era É só uma vez na vida Nossa, realmente interessante, hein Mas chegou a hora, Robin Chegou a hora Chegou a hora do desafio mais insano Beto, olha aqui de novo Olha aqui de novo Que isso? Deixa eu ver Eu consigo mirar Ah, tem aqui, ó Você viu? Ó, é uma pedra Que estranho Ó, eu vou tentar quebrar isso Eu vou tentar quebrar isso Eu vou quebrar Quebrei o vento Vamos, Beto Vamos pro desafio mais esperado Vai, agora o que tem aqui Calma aí, deixa eu ver a placa O prêmio está no céu Que isso? A gente vai ter que subir Ah, calma aí Deixa eu adaptar aqui rapidinho Esse lugar Nossa, é ruim, hein É ruim, hein Sai, Beto Sai pra lá Sai pra lá você Opa, obrigado aí, Robin Me deu uma ajuda Ah, nem preciso tanto assim Das pedras Da terra, na real Não é nem pedra que eu ganhei Mas, nossa Eu não consigo colocar a terra Em qualquer lugar, hein, cara Isso é meio complicado Não dá, não dá É ruim demais pra subir O mundo redondo Acho que é melhor ele quadrado Prefiro muito mais quadrado Agora Tô quase lá Nossa, é fininho esse final Meu Deus Eu tenho que ir pra cá Oh Quase que eu caio Cheguei O prêmio Nossa Valeu a pena, hein Nossa, como valeu a pena Tchau, tchau, Robin Tô fazendo caminho de volta Ah, não Como assim? Valeu a pena É isso que eu te digo Vamos pro próximo O que que você ganhou, Beto? Ah Se eu falar Vai perder a graça Fala Eu te falei que eu ganhei mais esmeralda Você não precisa me dar o seu prêmio Só fala o que é Tá, mas Chuta então Ó, todo esse desafio aí Você sabe que foi complicado Então o prêmio Tem que ser equivalente à dificuldade Você ganhou 64 diamantes Não, eu ganhei uma batata mesmo Impossível Tá zoando Eu juro No final, dentro daquele baú duplo Só tinha uma batata Sério? Então qual a nossa motivação pra continuar? Eu só vou chorar Eu acho que é tipo A gente tá devendo Já que pegou tanto diamante Mas agora é Espelife Espelife Sem falar certinho, você viu? Esse é o desafio Onde a gente tenta derrubar o outro Na lava Vamos Ai Opa Engraçado que a neve não fica redonda, né? Vai, Betão Vai, Betão Tá bem não, Robin? Tá bem não? Tô bem não, Beto Isso Acho que o desafio já tá perdendo sentido Já, já tá tentando matar o outro Não vale sair da neve, hein? Quebrou sua pá Quebrou, velho Que isso? Agora vai ver Agora você se prepara aí Tô quebrando na espada agora Ó, Robin Não tem mais caminho de volta, não Vai Alguém tem que cair nesse buraco Pena que a bola de neve não serve pra nada aqui Tá bom, tá bom Você ganhou, você ganhou Eu me sacrifico Beto, não Usa bloco Não se mate Não, agora é tarde, Robin Infelizmente é pior se eu tentar usar bloco Porque é bloco redondo Você perdeu sua armadura, cara Não perdi não, ó É, rapaz Eu acho que o desafio me recompensou Pelo menos a não perder nada Nossa, que bom Eu acho que eu tava merecendo mesmo ser recompensado Mas, Robin, fica calmo São creepers que não explodem Será que é porque o mundo é redondo? Não tem muito sentido É, Beto Se o céu é azul A grama é verde O creeper não explode O creeper não explode Esse creeper aqui é esquentadinho De outra forma Ele é bravo E quer te ataca Nervoso demais Esse bicho verde Mas deu certo O que eu tava dizendo? Pera aí Faça os creepers Cavarem um buraco reto Muito obrigado Por me avisar agora O problema é O que vai ter? Talvez tenha algo Robin, pega a TNT que você tinha lá Certeza? Isso vai causar uma explosão, cara É, era pro creeper explodir, né? Mas nem o creeper explode aqui Eles só batem Então vamos lá Se aposta Eu tô aqui Um buraco reto pra quê? Hã? Meu Deus, acertou o outro desafio Será que é aqui? Ai, vou morrer desse jeito Ai, ai, ai É, eu acho que não tem nada de especial E a gente ainda acertou Não, não, Robin Deixa eu ler pelo menos O que tá dizendo aqui Prenda os zumbis Sem quebrar a cerca Robin, eu acho que nem tem mais zumbis Você deve ter matado eles Ah, então a gente já conseguiu cumprir O nosso objetivo Sem querer A gente foi mais veloz Que o veloz normal E aqui, Beto Tem mais dois desafios Vai na frente Vai na frente Ó, o último Eu espero que seja algo realmente Muito especial Ande linha reta Para a recompensa Tá, de reto Isso não tem nada Beto Eu tenho um plano aqui Pra derrubar os esqueletos Vem aqui, vem aqui Ah, eu caí na lava Mas eu ainda tô vivo Eu tô subindo Tomara que eles não me ataquem Olha, olha a forma Que eu tô subindo aqui, Robin Lá no Spliff A gente ganhou bola de neve Joga bola de neve Nos esqueletos Pra derrubar eles Nossa, isso é uma ótima ideia Eu tenho muita bola de neve Boa, boa, cara Última ali agora Desculpa, calma Vai, joga lá Vai com calma Aí, boa Já foi Agora tem que andar No caminho supostamente reto E aqui está Ah Que isso? Sermente de cacau Sério O último vai ter Uma mansão aí Não O último agora é pra fechar Com chave de ouro Ou talvez com chave de terra Chave de diamante Calma aí Olha isso aqui Ai, que isso Vamos sair daqui Eu tô ficando maluco Eu tô ficando maluco É uma caverna redonda Olha pra cá, Robin Olha pra isso Que loucura Caraca, meu Isso é muito bizarro Nossa, eu nunca vi Algo tão incrível Na minha vida É realmente Impressionante Robin, vamos embora Vamos embora daqui Esse aí é o caminho, Beto Esse é o caminho Ainda lembro, pelo menos Eu tenho blocos aqui Dá pra tentar Improvisar alguma coisa Beleza aqui, ó Mas não sobe direito a terra, né? Beto, tenta subir pela dinamite aí, ó Tô fazendo uma escada Ah, beleza Calma, vai Agora deixei pra cá Aí Ótimo Agora vamos ver o último desafio Que era pra gente ter visto antes Não dá Não dá pra sair daqui Calma, calma Ô, meu Deus Só piora a situação Usa terra Vai, Beto Vai, Beto Pode sair Sai pra onde? Vai É a folha aqui Que tá trabalhando Isso Consegui Agora vamos lá Aqui tem Desafio da casa de terra Mais bonita Pega aí, Robin Eu já tenho terra suficiente A gente vai ter que construir uma casa Vai Você na sua área E eu na minha Tá bom Vou começar, hein Valendo Eu já fiz uma vez Então agora vai ser fácil Tô moldando aqui o terreno Nossa O lugar aqui é apertado Mas vai dar tudo certo Com muita fé Vai dar tudo certinho Eu não vou errar nada Nossa Mas eu não consigo fazer nada Ótimo Agora eu vou começar a usar um pouco de terra Eu gosto de uma decoração um pouco mais refinada Nossa, mas não dá Não dá Impossível Ó, Robin Aqui ó Tem que saber administrar Tá vendo aqui a forma Tô fazendo a minha forma aqui Tô fazendo a parede Agora joga o bloco aqui Joga aqui Aqui Agora faz isso Puxa pra cá Tô preso Na minha própria casa Aí agora faz isso aqui Agora puxa pra cá E agora vai ter o telhado Robin Eu acho que eu realmente vou ganhar essa disputa pela primeira vez Será que vai, Beto? Eu tô conseguindo aqui Tá pegando o formato de casa Eu também tô Tá quase terminada já, minha Vou te falar Sério Finalmente eu fiz algo que presta no mundo Terminei, terminei Já? Tá Eu já vou só colocar mais nessa partezinha aqui do telhado Acho que tá boa Acho que tá boa Terminei a minha, Robin É, a minha só tem um problema pra entrar e pra sair Deixa eu ver Nossa, mas que obra de arte, Robin Entra por aqui Entra por aqui, Beto Deixa eu ver Olha que beleza É uma obra de arte pura essa aqui É uma obra incrível Agora deixa eu ver Que que é isso? Isso aqui é a minha casa também, hein Mas não dá nem pra entrar Ela é, ela é meio apertada É porque eu pensei Eu sou meio minimalista, sabe? E eu pensei em uma casa bem pequena Sem muita coisa Sem muitos detalhes É uma casa que merece um Oscar Ó, coloquei um bloco de neve pra falar que não tem nada Agora tem um bloco aí Salvou a casa, hein? Ó, um detalhezinho aqui com dinamite Agora tá excelente Ficou bonito, ficou bonito Não posso negar Esse vermelho lembra até a explosão Não vai acender, hein? Não vai acender que é perigoso É perigoso Espero que o nosso mundo volte a ser quadrado Porque é bem complicado Isso aqui não é nem um pouco normal Nem um pouco